Ó, se alguém te contou que não dava pra instalar braço articulado na mesa musa aqui da Elements, que tem ajuste eletrônico de altura, só tem essa resposta pra você. Tá aqui instalado e eu vou te mostrar o que eu fiz. Pois é, meu amigo, dá sim pra você instalar o Armstrong, que é o braço articulado da Elements, aqui na sua mesa musa e você tá vendo a prova. Caio, como é que você fez isso? Você tá vendo o modelo Duo, que é justamente pra dois monitores, mas a gente também tem o modelo single, que é pra um monitor. Tá, o Armstrong, gente, ele tem duas formas de instalação. Por grampo, que você vai prender ele ali na sua mesa, ou por furação. Por conta da estrutura aqui da mesa musa da Elements, você vai ter que furar a sua mesa pra poder usar um braço articulado. Você tá vendo, cara, tá firme, tá legal, vai funcionar direitinho, você pode colocar aqui os seus dois monitores, cada braço deles, nesse aqui, suporta até 9kg. Como é que você vai fazer? A gente já fez tudo direitinho, gravou tudo. E olha só o passo a passo, você vai primeiro furar a sua mesa, não tem jeito, mas pode ficar tranquilo, cara, que esse processo é muito rápido, você não vai fazer bagunça nenhuma, tá bom? Ah, eu usei uma broca de 10mm aí na mesa, tá? Beleza, depois disso, você começa a montar a parte de baixo do seu Armstrong. Eu já tinha colocado um adesivo VVA, esse pretinho que tá aí de baixo, e em seguida eu encaixei os parafusos na base do nosso suporte articulado, tá? Ah, e todas essas peças, acessórios e chaves já vêm no pacote, pode ficar tranquilo, tá bom? Cara, não tem segredo nenhum e qualquer dúvida é só dar uma olhada no manual, mas eu te garanto que não vai nem precisar, porque é muito de boa fazer essa parte da instalação. Bom, tudo certinho? Agora é só encaixar essa parte montada ali na mesa, segura, só pra não cair, aí você pega essas outras duas peças, você encaixa ali na parte de baixo, vai rosqueando até o final e tá pronto. Caiu, mas é só isso? Sim, claro, só isso, né? Rapidinho, vídeo curto, justamente pra ensinar você a montar o braço articulado e cravar de uma vez por todas, que sim, dá pra você colocar o Armstrong aqui na sua mesa musa, que tem ajuste eletrônico de altura, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha resolvido a sua dúvida. Mais uma vez, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, dá uma olhada na nossa playlist, que a gente ensina a fazer muita coisa, ou melhor, fazer instalações, a gente mostra reviews, unboxings dos nossos produtos pra você tirar todas as dúvidas que você tiver, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu!